Olá, tá no ar mais um Papo de Dinheiro, seu podcast sobre finança e educação financeira aqui da BMC News. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado aqui na programação da BMC News. Eu junto com ela, minha parceiraça aqui, o Bruna Alimo, trazendo aqui notícias para vocês, informações e claro, antes de tudo, educação financeira é o que mais importa, né Bruna? Exatamente, sem educação a gente não vai a lugar nenhum. E o Papo de hoje ele está muito legal, porque a gente vai, na verdade a gente vai aprofundar, vai especificar um mercado específico que todo mundo gosta, que é o mercado imobiliário. Pois é, e aí no final das contas é também uma forma como os brasileiros estão cada vez mais, né? Eles estão preocupados em investir dessa forma. Acaba sendo um tipo de investimento muito específico, mas que a busca está sendo muito grande, que é justamente investir em imóveis lá fora. Especificamente nos Estados Unidos e no Brasil. E houve um aumento muito grande nessa procura, né Bruna? De acordo com uma pesquisa do setor de real estate, quando a gente fala mercado imobiliário, é muito interessante primeiro dividir, né? Hoje o assunto não é sobre fundos imobiliários. Um investimento muito comum também, está sendo cada vez mais conhecido. Agora nós estamos falando do real estate, que é a propriedade mesmo que o brasileiro tanto gosta, e o crescimento no exterior foi mais de 200%. Então os brasileiros estão buscando investir lá fora. E aqui com a gente, quem está de volta, né? Aquela especialista, aquela maravilhosa, a sua chará, Débora. Já que se trata de Débora, a gente tem que valorizar esse nome lindo, maravilhoso. A chará maravilhosa. Foi ótimo o papo que a gente já teve aqui, né? Falando um pouco mais, falando sobre investimentos e sim. Mas agora, a gente até dividiu, né? Porque a gente ficou numa dúvida, né Bruna? Tipo assim, vamos entrar nesse tema agora, vamos deixar para depois. A gente decidiu que merecia um papo somente sobre isso. E é claro, com ela aqui, com a gente, né? Oi, meninas, queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de volta. E sou fã da BMC, sou fã de vocês. E acho que hoje esse podcast promete, hein? Promete, promete. Ai, com certeza. Até porque, acho que a primeira coisa que as pessoas podem se perguntar é assim, nossa, mas será que eu posso mesmo comprar? Eu decidi que eu quero comprar uma casa nos Estados Unidos. Eu posso comprar uma casa nos Estados Unidos? Eu quero sair do Brasil. Eu tenho como fazer isso? E como é que eu vou conseguir morar nessa casa lá? Ou seja, existem muitas dúvidas em relação a isso. E é tudo isso que a gente vai falar aqui, certo? Certinho. Mas vamos começar o back to the basics. Eu já estou pegando umas palavras em inglês, porque a Débora... Estou incorporando a Débora já. Vamos começar pelo básico, porque quando a gente fala sobre mercado imobiliário, precisamos falar sobre crédito. Sim. Falar sobre crédito é falar sobre taxa de juros. Então, traz para a gente aí esse conceito inicial, Débora, a questão da taxa de juros, né? O conceito entre dinheiro e crédito, a necessidade de entender ela para que a gente possa pegar um crédito imobiliário, independente se for comprar um imóvel para investir aqui no Brasil ou lá fora. Esse conceito tem que estar muito na ponta da língua, né? Perfeito. E, aliás, gente, o que eu acho interessante desse podcast é porque é para o público que também está começando a investir. Então, vou usar uma linguagem mais descomplicada mesmo para passar a informação. A taxa de juros, gente, nada mais é do que o preço do dinheiro. E quando você pega um crédito num banco, aquele, além do que você vai pegar, aquele valor adicional é o juro. Então, é o preço do dinheiro. A gente está vivendo um momento agora de taxa de juros alta, né? Aqui no Brasil, a gente fala de taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a mãe de todas as taxas. É a grande taxa que vai determinar, vai influenciar o juro do banco, vai determinar, assim, como que o mercado vai se comportar. Então, a taxa de juros no Brasil hoje está bem alta. E hoje a gente está no dia que grava esse podcast, está em 13,75. A cada 45 dias, o governo, ele tem essa opção, né? O cupom decide, né? Tem essa opção de aumentar ou diminuir. Agora, lembrando que, quando a taxa está alta, o dinheiro fica mais caro, já que juros é o preço do dinheiro e fica mais difícil acessar ao crédito. E acaba que até o setor imobiliário, ele passa por desafios, não só o setor imobiliário, como todos os investimentos. As pessoas não têm noção o tanto que a taxa de juros, ela é importante para a economia. Isso vai determinar o investimento, né? Isso vai determinar o investimento direto na economia. Então, quando você está com uma taxa alta, tem muita gente, olha, que consegue no banco de varejo 1% ao mês em renda fixa. Ele vai falar, eu vou assumir um risco de um empreendimento que pode dar errado, que, né? Tem várias dores de cabeça, por exemplo, até renda variável. Se eu consigo 1% ao mês, em casa, numa boa, então, só que a gente tem aí oportunidades, exatamente como investir é pensar contra a manada, tá? Porque as boas oportunidades, a gente não tem que seguir o fluxo, a gente tem que pensar nesse momento agora. E como está alto, né? A taxa de juros, está pouco dinheiro no mercado, agora a gente vê, está aparecendo algumas oportunidades. E tanto no Brasil, quanto no exterior. E o que eu acho interessante do mercado imobiliário, eu comecei na renda variável, né? Meu DNA vem de bolsa e amo, amo. Mas eu vi como o mercado imobiliário, para quem também tem um patrimônio mais alto mesmo, mais relevante, pode ser uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Não só no Brasil, quanto no exterior. E como a gente fala de patrimônio como um todo, como às vezes o seu imóvel aqui pode ser uma forma de financiar isso no exterior. Ou pode ser não só no exterior, para você fazer outros investimentos. Então, é um cenário bem interessante, nesse momento, principalmente agora, que está apontando aí que provavelmente essa taxa vai cair. Então, se você conseguir antecipar um pouco esse mercado. Você falou uma coisa interessante, né? Que o brasileiro, você tem, né? Existe um hábito, aliás, eu acho que uma cultura, na verdade, do brasileiro, né? Que é, isso vem de muito tempo, que é aquela coisa de você investir na casa própria, investir no imóvel. É claro que, de acordo com o que a renda vai se tornando cada vez mais relevante, como você disse. Investir para alugar. Investir para alugar, exatamente. Ter essa coisa do investimento palpável, né? Está ali o imóvel e tudo mais. E aí, falando, entrando um pouco nesse gancho para liquidez, assim. Eu posso mesmo usar, por exemplo, eu tenho muitos imóveis aqui, tenho um target alto de investimento, tenho uma renda mais alta, tenho vários investimentos em imóveis no Brasil. Mas eu posso usar isso de alguma forma para poder capitalizar para investimentos lá fora? Pode, pode. Aliás, essa é a, eu falo que foi, assim, a cerejinha do Sunday que muita gente está fazendo, que muita gente está enriquecendo mais ainda, que é usar o patrimônio imobilizado para alavancagem de patrimônio. Até porque brasileiro costuma ter muito mais imóvel do que o dinheiro líquido em si. Sim. Na conta tem zero reais, mas tem cinco casas alugadas. Pois é. E, assim, vem de uma tradição, né? Também, quando a gente vê um cenário até, vamos lá, até o plano real, era de muita inflação. Então, quando as pessoas viam o imóvel como uma maneira, né, de você conseguir proteger seu patrimônio. E agora, quando a gente fala de alavancagem, você poder usar, dar liquidez no seu patrimônio para realizar um objetivo seu de investimento, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Então, é um mercado muito interessante, só que você tem que tomar muito cuidado também, claro, com quem vai fazer isso, quais são as instituições. Uma modalidade que eu gosto bastante é o home equity, tá? Mas, quando eu ouvia home equity, até um tempo atrás, eu ficava apavorada. Porque, o que significa o home equity? É um nome bonito para falar, olha só, você vai fazer uma operação financeira e eu quero seu imóvel em garantia. Vai ser uma entrada ou uma, né? É um crédito com garantia. Uma liquidez que você dá ao seu patrimônio. Só que a maneira tradicional de home equity, que a gente conhece aí no mercado, colocava o seu imóvel lá embaixo. E a taxa de juros, altíssima. E hoje, assim, você tem formas, tá, de trabalhar um home equity que você consegue até 80% do valor do imóvel. E você acrescenta, no máximo, 20 pagando em muitos anos. Então, é uma maneira muito interessante de dar uma liquidez para o patrimônio. E isso é uma das formas. Tem várias operações. Eu falo do home equity, que hoje é a minha queridinha. Mas, é uma operação muito interessante para você se capitalizar. E nesse momento que a gente está vivendo, por isso que eu volto o gancho da taxa de juros. Nesse momento que a gente está vivendo, é uma alternativa para você se financiar fora dos juros dos grandes bancos. Fora desse juro de taxa SELIC começando em R$17,75. Então, você consegue um juro mais barato porque você conseguiu dar liquidez ao seu patrimônio. Dar de entrada ou uma maneira realmente de baratear o seu crédito. Eu até ia perguntar isso. Porque, assim, a gente está num cenário de alta de juros não só aqui no Brasil. Um custo de crédito, assim, vamos entrar ali dentro do assunto, né? Então, se eu pego um crédito hoje, é a famosa alienação fiduciária e realmente a garantia é 150%. Então, você recebe 50% do valor do imóvel. Qual que é a vantagem exatamente essa de fazer esse home equity lá fora? Porque aqui a taxa de juros está cara, então o custo do dinheiro está caro. Se eu fizesse isso no banco, ele ia pedir 150% de garantia, ia me dar pouquíssimo dinheiro e pelo menos a 17% ao ano. Qual que é a contrapartida de fazer isso lá fora? Porque lá fora a gente está numa taxa de juros alta também, né? Qual que é essa contrapartida? O que o brasileiro enxergou de oportunidade nisso? Ele consegue ter mais liquidez, mais dinheiro lá fora com um custo mais barato? Sim, ele consegue, mas eu prefiro usar a modalidade aqui, de alienação aqui, da alavancagem aqui, que você consegue travar em real. Ah, entendi. Mas para quem já tem um patrimônio relevante no exterior em dólar, é interessante você fazer home equity lá, porque a taxa de juros lá, gente, bem menor que a nossa. Tá. E lá a gente está, assim, para imobiliário nos Estados Unidos, você sabe muito bem sobre isso, é todo um incentivo, né? Você vai ao banco, você consegue pegar 2%, 3%, tá? Principalmente se você der o seu imóvel em garantia. Só que se a pessoa tiver maior parte do patrimônio aqui hoje no Brasil, eu prefiro alienar, fazer essa, dar em garantia aqui no Brasil, que pelo menos você trava em real. E você já conhece também a taxa que você vai pagar, do que você fazer uma operação cruzada, tá? Do que lá. Então, assim, o que eu estou usando, o que a gente está fazendo, tanto para Estados Unidos, como a gente fez também para Portugal, é a gente dar liquidez aqui no Brasil, já travar o preço, travar a taxa, e comprar lá no exterior, sem ser financiamento lá. Entendi, entendi. Você dá entrada. Aliás, tem essa questão também de ajudar até para quem pensa, tá? Em migrar para os Estados Unidos, o EB-5. Isso, a gente vai, vamos falar sobre isso. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos pensar primeiro assim, eu, Débora, tenho 5 imóveis aqui, ali no Abel, mas não tenho dinheiro para dizer assim, puxa, não estou com dinheiro na mão para fazer esse investimento agora lá fora, esse aporte aí de milhões de dólares, ou enfim. É, porque o mercado imobiliário lá fora está muito bom, tá, gente? Acho que a gente esqueceu até de falar, né, esse ponto. Momento de crise, igual a Débora trouxe, os preços caíram bastante, né? Eles deram um boom ali no meio da pandemia, mas tem muito lugar com oportunidade, acho que isso é importante dizer. Já deixa a dica de comprar um lugar. Ela que está ali de olho sempre na casa americano, já deixa a dica de onde que é o lugar. É, porque senão assim, não é que você vai comprar o mais caro, não, é uma boa oportunidade. Na crise tem as oportunidades. Sempre, sempre, sempre. Na baixa aqui, né, você vê as oportunidades. Mas aí, beleza, eu tenho esses meus imóveis aqui, e aí eu chego e digo, Débora, eu não tenho agora o capital, mas eu tenho aqui esses imóveis no Brasil, e eu estou pensando em mudar, eu quero investir lá, eu quero dolarizar esse meu patrimônio. Qual o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Primeiro, a gente vê se esses seus imóveis estão já alienados, né, já estão em alienação fiduciária para outra instituição. Mas, estando bonitinho, estando alugado, pode também estar arrendado, você já consegue levantar um capital com base nisso, tá? Então, o primeiro ponto é saber, e também a saúde financeira do tomador de crédito, tá? Depois disso, a gente vê, claro que assim, o Home Equity, ele gira em torno, é uma operação que gira em torno da garantia, tá? Claro, mas assim, a gente tem que saber quem é esse tomador, a gente vai, né, tem, e cada instituição também tem os seus critérios. Mas, em geral, a garantia tem que ser boa, você tem que estar, né, não pode estar aí realmente todo endividado, enfim. Que, de certa forma, possa comprometer essa garantia em questão. E lembrando que, às vezes, por exemplo, não é só um imóvel, como você falou, você pode dar o valor desses cinco imóveis, você pode compor isso para você investir no exterior. Agora, no exterior, você tem duas maneiras, né, na verdade, três, tanto que é para a residência, que é para o EB-5, como também para comprar imóveis diretamente, às vezes a pessoa não quer fazer o EB-5, não quer fazer habilitação para o visto, né? E também, a maneira que você tem é de pegar esse valor, a que você levantou, a uma taxa de juros, tá, gente, que pode ir até, a partir de 0,3, 0,5, você pode montar uma carteira no exterior com o seu patrimônio aqui. Então, você pode montar, assim, tem carteiras lá de bondes que a gente consegue colocar dólar mais oito. Então, dólar mais oito, com você pagando um financiamento aqui de 0,3, você, na verdade, eu vou estar te dando dinheiro para você investir no exterior. E, gente, e assim, o que é legal ver as famílias bilionárias, né, americanas, até tem a dica, né, Succession, eles falam dessa questão deles, o ultra-wealth, o que ele vive fazendo? Ele pega o crédito mais caro e troca por o mais barato. Então, pode ser vista essa operação de 0,3, que você casar com uma operação lá de dólar mais oito, é uma operação que, na verdade, você vai estar trocando, né, um crédito, um valor, para você estar recebendo uma rentabilidade em cima disso. Então, o que a gente chama de alavancagem. Mas, assim, lembrando, tem que ver direitinho a instituição, tem que ver direitinho, né, as garantias, quem está fazendo isso, porque... E outra coisa, você pegar também, a partir do momento que você tem esse dinheiro, você tem que tomar cuidado, porque tentações vão aparecer nesse meio do caminho, né, Então, você tem que estar focado em fazer, porque aí corre o risco de ser. Colocar um investimento, né, um patrimônio seu em garantia, para você gastar. Não que... Também tem gente que quer, né, assim, a gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor. Mas, de investimento para investimento, é estar focado e falar, olha, vou fazer esse investimento aqui para isso, vou alienar nesse sentido. Que aí você consegue, é um atalho para você chegar, dolarizar, você também conseguir imigrar. Tanto nos Estados Unidos, também, como eu gosto de falar Portugal, gente, mas essa operação de home equity, você pode fazer para qualquer país. Para qualquer país, porque você vai estar, na verdade, capitalizando, e você consegue ir para qualquer país. Aliás, tem muitos países interessantes também, que dão essa opção de visto, gold, enfim. Bem interessante. Sabe o que eu acho legal? Que para iniciante, você que é iniciante e está começando, a Débora comentou uma coisa interessante. Eu ensino também muito sobre o mercado financeiro, mas a gente ainda está naquele beabá de ensinar a pessoa na Bolsa de Valores, ensinar ela na renda fixa. Mas, a partir do momento que ela vai construindo o patrimônio dela, o que ela vai ganhar dinheiro em si, muitas vezes, não é no mercado financeiro. São nesses tipos de transação. Então, se você está começando, se você é iniciante, ainda não tem um valor interessante, eu acho válido escutar essa conversa, para lá na frente, você vai vender determinados produtos que você tem na Bolsa de Valores, pegar essas determinadas oportunidades. Porque você acumula um patrimônio, daí compra um imóvel, daí faz desse dinheiro se transformar em mais dinheiro, porque o ativo real, que a gente fala que é o imobiliário, ainda dá muito dinheiro. Nossa, dá demais. Essa troca dos juros caros para os juros baratos, ainda dá muito dinheiro. Tanto que, nos Estados Unidos, a gente ainda vai falar sobre o visto, mas esse visto EB-5, nada mais é do que o capitalismo americano, alavancando dinheiro também. Porque o que acontece? Eles querem, eles trocam, então você tem um projeto imobiliário, essa empresa incorporadora, essa empresa de real estate, a construtora, ela monta, então ela faz parte, sei lá, o projeto custa 500 milhões. Então, ela pega 250 milhões no banco, 100 milhões ela vai pegar de investidores, 100 milhões ela põe da empresa, enfim, ela faz a construção ali do crédito da obra como um todo. Por que que ela pega investidores para injetar dinheiro? Porque ela quer trocar. Então, assim, quanto mais investidores colocar dinheiro, ela tira do financiamento do banco, porque ela está pagando juros, e pega um dinheiro líquido e certo. Então, o que que ela está fazendo, na verdade? Transformando a construção numa dívida mais barata. Transformando aquilo num custo mais barato. E recebendo mais dinheiro. Porque quanto antes ela conseguir quitar tudo aquilo, antecipação de juros, como se fosse, você compra o seu apartamento, você vai fazer antecipação das parcelas, e você traz os juros a valor presente. Então, nada mais é do que ela recebe investidores para poder injetar dinheiro naquilo, e também ganhar dinheiro com aquilo. Porque ela projetou que ela vai ter um custo X. Então, lá na frente, ao invés de 500 milhões, recebendo dinheiro e diminuindo o custo que ela pegou ali no banco, da linha de crédito, vai custar R$430, vamos dizer. Então, é uma inteligência que não só pessoas, como empresas fazem. Então, se você tem um negócio, vai alavancar dinheiro para um negócio, tem muitos empreendedores, isso serve para qualquer modalidade. Trocar juros caros e juros baratos. Aliás, eu acho que esse é o princípio básico da educação financeira e do investimento. que é justamente isso, você procurar, de alguma forma, ter sempre os juros mais baixos, no caso de dívidas, para no final das contas. Sempre está ganhando mais do que pagando. Exatamente isso. Sabe uma coisa que me viu a cabeça agora, a gente falando sobre essa coisa de possibilidade, de fazer, por exemplo, ter imóveis aqui no Brasil, e, enfim, é muito mais interessante você ganhar em dólar, hoje em dia, do que ganhar em real, certo? Com certeza. Isso, eu acho que é a forma mais inteligente, hoje em dia, de você estar investindo. Então, se você pode ter como garantia imóveis no Brasil, para depois você conseguir investir lá fora, e o rendimento desse imóvel lá fora, depois pode até pagar o que você alienou aqui no Brasil, certo? Hoje em dia, aliás, não faz muito, eu tirei férias, viajei, enfim, você, a procura de brasileiros por imóveis lá fora, para passar a temporada, é altíssima, assim, cada vez, entra ano, saindo agora que acabou, foi decretado, enfim, de pandemia, você tem visto uma demanda cada vez maior por viagens, e por famílias que estão querendo viajar, aquela demanda reprimida que veio lá de trás, que já existia um público muito forte, que agora, acho que a tendência é aumentar cada vez mais. E aí, ao invés de ficar num hotel coisa parecida, vai viajar com a família, aluga uma daquelas casas, aqueles condomínios, que é um custo-benefício interessante, e que você pode estar investindo ali, você é um brasileiro alugando para o brasileiro, e tem muitos fazendo isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. É. Muita gente. Muita gente. Só que, assim, tem alguns desafios, tá? Primeiro, eu acho interessante para a diversificação de patrimônio. Claro, claro. De risco. A gente vive uma economia que, a gente, eu acho que o Brasil tem muita oportunidade, tá, pessoal? Não acho que, ah, vamos sair daqui e deixar, tanto é que eu estou aqui, né? Acho que aqui tem muito dinheiro. Mas a gente precisa ser inteligente. E diversificar. Exatamente. E diversificar. E você não ficar, assim, dependente, né, de uma situação que, de certa forma aqui, é muito instável, né? Tem uma instabilidade maior, tanto jurídica, quanto política, e da nossa moeda também. Então, aproveitar esse câmbio a favor, já fazer essa operação aqui, que eu acho importante fazer em real, porque lá fora, às vezes, muita gente compra essas casas lá, e assume a dívida em dólar, nesse momento que está em queda de dólar agora, e depois, na hora que consegue, né, daqui a pouco, quando o real estiver se depreciando fácil o dólar, a pessoa, às vezes, tem uma dívida e tem que entregar esse imóvel. Agora, é interessante você fazer, assim, usa aqui, eu acho, mas, assim, a cara, se a pessoa, como eu falei, se ela já tiver patrimônio lá fora, é uma excelente oportunidade. O mercado imobiliário, é uma oportunidade, assim, tem dois mercados que eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto do agro, e gosto de trabalhar com o mercado imobiliário, porque são duas demandas, que comida, né, alimentação, e habitação. A gente tem um déficit habitacional, tanto no Brasil, quanto no exterior, muito grande. Então, não só para turismo, né, você tem essa questão, tem lugares nos Estados Unidos ainda, que tem uma demanda muito grande, né, por déficit, que tem ainda um déficit bem grande, também a Europa, nesse sentido, e acho que, assim, é um setor muito interessante para investir. Tem que usar uma inteligência financeira, para ver, assim, qual que é o seu perfil, né, qual que, qual que você está buscando agora. Então, às vezes, você está buscando mais, assim, olha, não é um investimento, Débora, eu quero, na verdade, pensar numa faculdade, para o meu filho, e quem sabe, ser uma forma, de investir no imóvel lá, para ter um visto, que o meu filho, possa estudar no exterior. Então, o importante é, usar, já que a gente, né, a gente tem esse lastro, imobiliário, e é da nossa cultura, ter patrimônio imobilizado, dá liquidez para ele. Ou aproveitar essa crise, recessão americana, né. Exatamente. Traz aqui, pega o dinheiro em real, faz ele se multiplicar, né, e faz os investimentos líquidos no exterior. Muito legal. É, você alavanca dinheiro, na verdade, você está fazendo, uma operação de crédito, ao mesmo tempo, que você está ganhando, muito mais, num dinheiro líquido, lá fora. Porque agora, é a oportunidade. Eu acho que, assim que a economia americana, começar a melhorar, a gente não vai conseguir, o bondes, que é a renda fixa americana, igual você comentou, bondes, mais 8% em dólares, você não consegue mais. São janelas, de oportunidade, que a crise traz, né. É, eu conheço pessoas, assim, muito bem sucedidas, que falam, olha, comprar dólar, tem mais de 30 anos, que eu faço isso, independente do ciclo, quando a gente vê a força, de uma economia, com outra, né, e como a gente já tinha falado, no outro programa, eles são donos, da impressora, maior impressora do mundo, né, eles que emitem o dólar, então, assim, eu acho muito arriscado, às vezes, falar, vamos apostar, contra os Estados Unidos, sendo que você está no Brasil, que é uma economia mais instável, ah, não é hora de investir no exterior, como assim, gente, como assim, você pode até ter o, agora, ter, tá, o dólar, né, tá se desvalorizando, mas se você chega lá para comprar, as coisas subiram, né, e, então, você vê a força de uma economia, né, frente a outra, então, diversificação, né, ainda é a grande chave do negócio, não tem jeito, a gente vai continuar esse papo, aliás, vamos falar também sobre os vistos, né, para a gente entender exatamente, e como que também funciona mais esse mercado, não só nos Estados Unidos, mas também lá em Portugal, isso tudo, depois do intervalo, então, sai daí. Estamos de volta com mais um programa Papo de Dinheiro, agora, depois do intervalo comercial, para a gente conversar sobre investimentos no exterior, só que agora vinculado com vistos de imigração, porque também o brasileiro está buscando alternativas para morar, ou seja, para uma residência fiscal, ou para morar, ou preocupado com os filhos, onde que vai estudar, provavelmente não no Brasil, e existem todas essas possibilidades, então, quando a gente fala imobiliário, crédito, taxa de juros, o visto de imigração também está envolvido ali, a Débora hoje está conversando com a gente, então, falamos bastante sobre o mercado de real estate, e agora a gente vai começar a entrar ali, fazer aquele desenho para a imigração, né, exatamente. Vamos lá, então, a primeira coisa, vamos começar com Portugal, a gente vai falar mais sobre Portugal e Estados Unidos, mas tem vários outros lugares, né, Débora, acho que, quando a gente fala de investimento, pode ser em qualquer lugar do mundo, desenhando para Portugal, você fala inclusive nas suas redes sociais, né, sobre investimentos em Portugal, aquela residência que é uma residência, você vai saber a palavra. Não habitual. Não habitual. Que é uma delícia de vista. Então, explica para a gente, o que esse crédito tem a ver, tem a ver com o home equity, você alavanca dinheiro para poder fazer esse investimento, precisa de um investimento, como que funciona isso? Porque o brasileiro tem procurado bastante, e geralmente Portugal é o primeiro lugar, né? Sim, e assim, eu tinha uma impressão de Portugal, até e agora, eu já tinha ido no passado, e agora eu fui, e é impressionante como a economia de lá, como a revolução que está acontecendo, durante muitos anos, Portugal foi associado a um tipo de governo, e agora, desde essa questão de ter entrado na União Europeia, é um pedacinho da Europa que está se desenvolvendo, e recebendo muito investimento, não só de brasileiros, mas principalmente do exterior, né? Portugal entrou na moda, sim, e a gente vê por quê. É uma, assim, é, eu sou suspeita para falar, então assim, o que que eles fazem? eu conversei com um português, que ele falou assim, Debra, a gente é um país pequenininho, a gente produz muito vinho, né, muito azeite, e o que que eles estão fazendo? Eles tiveram a sacada, olha, eu quero trazer investimentos para cá, eu quero trazer um ticket alto para cá, eu quero, essas pessoas vão, não só vão gerar emprego, como também vão consumir, vão comprar casas, então virou como se fosse uma espécie de hub, tá? Tanto para investimentos em real estate, como também para você investir, tanto em energia renovável, como também startups, tem um polo lá de startups, e de tech muito interessante, e recebe incentivos não só da União Europeia, mas como o mundo inteiro, então por ser um país que está desenvolvendo mais, assim, na União Europeia, tem várias linhas de crédito para lá, e isso fomenta brasileiros transferirem empresas para lá, além de vários vistos, né, para atrair esse tipo de investidor, que vai gerar mais emprego, que vai trazer serviços, então assim, tem um visto que eu gosto bastante, que eu falei para vocês, que é o residente não habitual, que você paga zero de imposto, do que você tem no exterior, e lá a sua, a sua, não é um visto, tá gente, é um regime fiscal na verdade, e a sua tributação lá é limitada, agora dentro de visto, você tem vários tipos, tá, tem desde o visto para investidor, tem o visto para investidor de startup, tem o visto para pensionista, tá, para pessoa que já é aposentada, ficar lá, tem vários tipos de visto, então assim, qual que é a cabeça, é, a gente precisa atrair pessoas para cá, eles viram o que foi feito na Suíça, ou alguns países também do Caribe, que não tinham tanto, não tinha uma atividade industrial tão, é, desenvolvida, então eles falaram, olha, vamos atrair esse tipo de pessoas para cá, vamos gerar reserva para cá, então assim, tem vários tipos, só que para ir, nesse tipo de visto, e ter essa, essa, esse tipo de facilidade, até incentivos, porque tem linhas de crédito também do Banco Central Europeu, dando para brasileiros transferirem empresas para lá, para aumentarem a atividade, é importante você estar capitalizado. Então, que daí que vem os imóveis aqui no Brasil. Exato. Tá, então você precisa ter o dinheiro ali. Você vai começar uma vida nova, quase, né, uma vida nova, ou investir, né, olhando para Portugal, e aí eu quero trazer uma notícia que é assim, quentíssima, que a gente teve agora, recente, essa visita da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, aqui no Brasil, e que em uma das falas dela, ela deixou muito claro de que esse acordo, Mercosul-União Europeia, deve sair até o final desse ano, até o final de 2023, né, é um acordo que está travado há duas décadas, e que aí a gente teve essa visita importante, eu acho que é um passo importante até para o Mercosul-Brasil, inclusive, eu acho que, né, sai na frente aí com isso, mas olhando com isso, tendo mais essa informação na mão, ou seja, isso pode abrir um leque de outras oportunidades, ou seja, até mais facilidade para esse tipo de coisa, talvez até se antecipar nesse investimento lá fora, para aproveitar essa oportunidade, com esse acordo, sendo finalmente fechado entre Mercosul e União Europeia, Débora. Ah, sim, com certeza, Portugal está vivendo um momento, assim, muito especial, por mais que tenha acabado um pouco, tenha reduzido, ainda está em discussão o Golden Visa, tá, você está tendo vários, né, vistos que facilitam para você investir lá, e quando a gente olha outras cidades, tá, tem muita gente que fala, ah, mas Lisboa, por exemplo, está numa bolha, mas quando você compara com outras capitais da Europa, Madrid, Paris, Londres, ainda tem um preço muito grande para você ganhar, ter um espaço aí, e eu estou falando Lisboa, fora as outras partes ali, que você pode investir, tem a região do Algarve, que é maravilhosa, não só para investir, tá, gente, para passear também, mas... Preciso colocar esse roteiro, não conheço, é um lugar que eu sonho em conhecer, com certeza vai estar na minha lista, de destinos a conhecer. E eles, não, esse podcast aqui, já estou enviando para vários lá, nossos primos lusitanos, e é interessante, quando a gente fala de imigração, é, o que eu achei legal, é, assim, eu sou muito apegada ao Brasil, tá, gente? Eu sou muito apegada aqui, nas nossas tradições, e eu não senti tanta diferença, claro que tem, né, mas eu não senti tanta diferença, como em outros países, que eu já, por exemplo, já residi. Então, assim, eu achei interessante, eles têm um carinho muito grande, principalmente, é, estão vendo que a gente está ajudando na economia de lá, e como tem oportunidades, eles estão passando por esse momento de, de revolução mesmo, né, de mudança, de investimento, então vale muito a pena. Agora, tem uma outra coisa que também é interessante, para quem não for investidor, é, já tem um acordo de países da língua portuguesa, que a pessoa pode morar lá um ano. Ah, entendi. Tá, até para conhecer, às vezes, né, para ver como é que é. Adaptação. Você pode, hoje você já tem esse tratado, que você pode morar lá por um ano, e você vê. Agora, eu acho que vale muito a pena, mas também, por exemplo, eu sou apaixonada pela economia capitalista maravilhosa dos Estados Unidos. É, são lugares totalmente diferentes, né, são perfis diferentes, e até aqui, porque a gente começou falando sobre esse crescimento, muito, né, essa pesquisa aqui, eu vou ler para vocês, só para ter mais ou menos uma noção, cresceu 225% as vendas de imóveis no último trimestre de 2022, em comparação, mesmo período de 2021, falando Estados Unidos e Portugal. Olha que engraçado, tem três perfis de clientes, famílias que almejam uma mudança definitiva, principalmente quando se trata de Portugal, trazer a qualidade de vida, acho que é mais por uma questão de segurança também, né, eu acho que é muito mais do que a economia do Brasil, principalmente quem tem criança. Empresários que compram para internacionalizar os bens, e outros, cerca de 20%, só querem uma renda extra, alugando os imóveis lá fora. Que era mais ou menos aquilo que eu estava falando, que a gente já consegue perceber realmente isso, muito facilmente a pesquisa aí, mais uma vez comprovando, constatando, né. Nossa, e eu fiquei impressionada com o mercado imobiliário de lá, a gente estava olhando um cliente meu, queria comprar um apartamento, ele viu na sexta-feira, e aí eu pensei, olha, o clima do Brasil aqui de mercado imobiliário, não, a gente vai avaliar ainda, para ver se, quando eu vi, domingo, tinha sido vendida, então assim, uma liquidez muito grande, isso mostra como está aquecido, como tem demanda, então assim, quase uma bolsa de valores, de imóveis, e nos Estados Unidos também, né. Eu acho que Portugal tem uma facilidade, que é, você tem muita gente internacionalizando a empresa, e você tem essa movimentação, quando a gente fala de Estados Unidos, é uma decisão mais certeira, é. Os Estados Unidos, ele não é muito maleável, eu quero ser residente habitual, não, você vai ser residente aqui, você vai pagar impostos aqui, e eu ainda vou enxergar um imposto, que você precisa pagar, que você pagou no mundo inteiro, eu acho que tem essas diferenças, mas daí tem um apelo emocional, de ser o capitalismo dos Estados Unidos, que proporciona tudo que você pode ter, que a Europa pode sim, mas é um custo de vida mais caro, Portugal é um pouco mais barato, mas é mais caro, mas os Estados Unidos também trabalha com isso assim, só que eu acho que daí a gente tem algumas faixas, a grande maioria, a gente não está falando de modo ilegal, estamos falando do modo legal em si, exige um determinado custo, e aí que é esse visto de imigrante, o investidor, ele custa 800 mil dólares, então para quem tem 800 mil dólares, e quer mudar para os Estados Unidos, é um visto que ele engloba, o visto de investidor imigrante, que é o EB5, o que o governo americano quer, o que ele exige dentro disso, cada família, então é casal, tem que ser casado no papel, menores, os filhos tem que ser menores de 21 anos, e não casados, e não emancipados, então todo mundo entra naquele investimento, de 800 mil, e você tem que colocar em projetos específicos, que foram aprovados pela imigração, então você não pode olhar um apartamento, ou ter uma casa, e falar, vai ser essa, essa casa custou 800 mil, não, tem que ser um que foi aprovado pela imigração, por quê? Porque ao mesmo tempo, que você vai colocar o dinheiro, dentro desse projeto, a empresa, a construtora, a incorporadora, o centro regional, quem cuida daquela obra, ele vai ter que comprovar para a imigração, que você, como investidor, cada cota de investidor, gerou 10 empregos, para cidadãos americanos, durante dois anos, olha como o investimento, está interligado em, gerar empregos para o americano, injeção direta de dinheiro, ali na economia americana, e forçar você, a se mudar, você tem que ficar depois, 180, você não pode ficar mais de 180 dias no ano, fora dos Estados Unidos, assim que você recebe o green card, então, é uma decisão mais certa, é aquela decisão que você toma, tanto que o EB-5, tem muita gente fazendo, para os filhos, para a próxima geração, não para si, porque ele vai, faz toda a proteção do patrimônio dele, faz para o filho, porque já vai estudar, porque logicamente, quem faz o EB-5, e principalmente quem tem filho, que está indo aí para a universidade, você tem 90% chance, você tem mais de 90% chance, ou 90% maior, olha o português aqui, de passar em boas universidades, do que como estrangeiro, a concorrência como estrangeiro, é muito maior, é muito maior, então você tem vários benefícios, e a família precisa se organizar, para o que quer, e aí é onde dá, acho que dá para poder a gente pegar o gancho, daquela questão da residência fiscal, né Bru, contando, lembrando, resgatando aquela história, de taxação, a gente fala, muda o papo, a taxação sempre fica, mas se encontra, e aí é, no momento que a gente faz, esse investimento no imóvel, lá fora, isso pode acabar gerando, essa residência fiscal, e de novo, não só, aliás, não só nos Estados Unidos, eu acho que em Portugal também, é importante a gente explicar, um pouco sobre isso, sobre como que a gente pode, estabelecer essa, essa residência fiscal, diante de uma situação, como essa, de que a gente pode passar, por essa mudança de tributação, aqui no Brasil, ou seja, é um cenário, que a gente já pode, também estar prevenindo, lá na frente. É, a Débora fala de Portugal, que ela é mais flexível, ela é mais, eu acho assim, mais flexível, agora, a gente não pode comparar, por exemplo, com a economia americana, eu brinco que a economia americana, é como se fosse aquela terra roxa, que tudo que você põe, de certa forma, floresce, então, por que que é mais difícil, para os Estados Unidos? Porque todo mundo, está querendo ir para lá, é um lugar que realmente, muita gente quer ir, agora, Portugal, é interessante, porque pelo fato, de ser uma economia, menor, em desenvolvimento, lá na Europa, você tem esses incentivos, para você mudar para lá, né, para você, e não pagando imposto, né, exatamente, a questão de doação, também, que você não paga, gente, é um rol de, você só paga o que você gera, de renda, lá dentro, de Portugal? Nesse visto, nesse regime fiscal, de residente não habitual, entendi, e tem também, outras questões, de não pagar imposto, de doação, às vezes, a pessoa já quer programar, uma sucessão, então, te dá, uma, assim, mais, ferramentas, mais flexíveis, para você planejar, como você vai dispor, do seu patrimônio, acaba que Estados Unidos, por ser, com tanta demanda, você, de certa forma, você tem que, você tem uma, certa injeção, mas, dentro dos Estados Unidos, por mais que, às vezes, eu brinco, que o fisco americano, ele, é cruel, e tudo, mas, hoje, por causa, daquela nossa MP, 1171, hoje, não vai fazer, tanta diferença, assim, você ter, uma offshore, em BVI, ou, lá dentro, dos Estados Unidos, Delaware, e aí, você é especialista, eu acho, que se essa MP, eu, eu acho difícil, essa MP passar, acho que precisa, de muito ajuste, acho que precisamos, de uma organização, mas, do jeito que, foi feito, ainda, está bem nas coxas, mas, eu acho que, se ela passar, e vier a taxação, aí, esse benefício, porque, realmente, os Estados Unidos, ele não enxerga, igual o Portugal, os Estados Unidos, é assim, você é residente fiscal, então, se você tem, uma determinada, atividade financeira, se você está, morando lá, recebeu, o green card, nesse caso, do IP5, recebeu, o green card, você deve, ter o imposto, para os Estados Unidos, você não deve, seu imposto, mais para o Brasil, ele reconhece, o que você paga, no Brasil, ele reconhece, o que você paga, em Portugal, se tiver negócio, então, ele coloca, ali na balança, fala, tá bom, você pagou, 10 mil no Brasil, pagou 10 mil em Portugal, só que aqui, e aqui, o imposto, que você está me devendo, é 30, tudo bem, eu vou tirar, o que você pagou, nos outros lugares, mas, você vai ter que, continuar me pagando, os 10 restantes, então, ele compensa, ele faz, essa compensação, mas, ele não tira, e ele quer enxergar, a gente fala, que é o imposto, global, os Estados Unidos, enxerga você, como uma pessoa, global, ele não enxerga, dividido por país, então, se você já tem, uma determinada atividade, existem, lógico, outros tipos de visto, mas, qual que é a diferença, eu acho que, o de Portugal, ele te dá, alguns acessos, o Green Card, ele te dá, acessos também, o visto de empreendedor, dos Estados Unidos, que muita gente, vem atrás, fala, se eu tiver 100 mil dólares, eu compro uma franquia, do McDonald's, e vou, daí volta, depois de dois anos, porque, porque não conseguiu, que acha, que abre um negócio, faz um crédito imobiliário, consegue dinheiro, vai para lá, e acha, que conhece, do mercado americano, por mais, que seja, na Flórida, que tem muitos brasileiros, se você vai, abrir um negócio, lá fora, você tem que entender, como é a economia, lá fora, como que aquele pessoal, se comporta, e esse de empreendedor, é assim, se seu negócio, não der certo, você tem que voltar, tchau e bênção, tchau e bênção, por isso que as pessoas, fazem, apesar de mais caro, o EB5, ele é mais líquido, e certo, porque você tem direito, o Green Card, você vai ter o Green Card, depois, se você quiser, você pega a nacionalidade americana, você fica lá, você tem benefício, benefício de saúde, benefício de transporte, você tem todos os benefícios, de um americano, você tem, você não é estudante estrangeiro, você entra dentro disso tudo, mas em relação à residência fiscal, e com essa MP, se ela passar, e no desenho que ela está sendo estruturada, que eu acho que vai ter alguma adaptação, mas pagando imposto, não vai fazer diferença nenhuma, você ser residente fiscal brasileiro, ou ser residente fiscal americano, entre pagar e pagar, é melhor você pagar para um lugar, que você tem determinados benefícios, outra que, tem que pensar, nos Estados Unidos, o imposto de herança, é acima de 5 milhões, assim, tem 60, enfim, tem vários tamanhos, e lá, você coloca, você monta toda a sua estrutura de renda, dentro de uma PJ, né gente, de lucro presumido, então você paga menos o imposto, então você tem estruturas assim, acho que o pessoal tem muito medo, sobre residência fiscal, é o medo que a gente tem, do imposto de renda, do leão, de não entender, que o que é uma declaração, que quer pagar imposto, fazer uma declaração, do que é pagar, para poder a gente ir caminhando, para o finalzinho do nosso papo, que o negócio vai passando, e eu falo, fala, Débora, eu sei que você, também trabalha muito, com o Family Office, você tem especialização nisso, eu queria entender, a gente falou bastante aqui, sobre essa pesquisa, que trouxe esse aumento, de demanda, de procura de brasileiros, por investimento, imóvel mesmo, no real estate, tanto nos Estados Unidos, como em Portugal, eu queria que você trouxesse, um pouco disso na prática, o que você tem visto, nesses últimos tempos, esses Family Office, e tem realmente, tido essa busca, trazendo para a prática, a gente trouxe os dados, agora vamos olhar na prática, exato, como que tem sido, essa procura, qual que tem sido, a maior opção, no caso, acredito que no seu caso, Portugal, porque você olha, você tem, olha mais para o Brasil, mas como que tem sido, traz esse desenho, para a gente na prática, para a gente sentir um pouco, de como que está esse mercado. Esse mercado, ele flutua muito, tá, tanto para os Estados Unidos, também, assim, depende muito do Brasil, então, quando você tem, um certo perfil, de governo aqui, aumenta a demanda, para, ir para o exterior, né, investir lá fora, então, a gente está vivendo, agora, um ciclo de alta, né, de pessoas procurando lá, e, assim, tudo é de acordo, com o perfil do cliente, tá, demanda tem, e a gente está realizando, eu fiz um caso, né, que foi bem interessante, o patriarca, ficou com o visto, de residente não habitual, em Portugal, tá, e a esposa, e os filhos, pegaram o EB5, é, né, você pode compor, você compõe a família, a família, então, ele ficou tributando zero, e ele conseguiu a esposa, né, e os dois filhos, irem para a universidade americana, é, também, você vê essa questão, como você falou, de planejamento, né, muita gente que tem filho, vai para, por exemplo, para Portugal, que tem uma rede, de serviços, sociais, assim, que acaba sendo mais barato, né, você vai ver até plano de saúde lá, você consegue 100 euros, tá, sendo que o serviço é bom, agora, se você quiser, ter um plano a mais, uma garantia, um luxo, né, 100 euros, então, muita gente vai para lá, porque tem essa oportunidade, né, usufruir, de um, de uma rede, também de ensino, então, seu filho pode, quando você habilita para ir para Portugal, você está falando de União Europeia, tanto para empresários, que abrem mercado lá, e agora, com esse, né, com esse tratado aí, de Mercosul, como você falou, pode ser bem interessante, você entra para Portugal, e você tem ali, na verdade, a União Europeia, tantos países, né, que você pode não só estudar, como também vender, né, produtos da sua empresa, que você consegue internacionalizar, então, assim, a gente passa por esse ciclo, agora, tem uma demanda maior, tá, e o importante é que, é ter liquidez, para fazer esses investimentos, né, porque você precisa, para qualquer lugar, você precisa estar capitalizado, porque chegar lá, não estando capitalizado, assim, são alguns anos a mais, e custo, digo, de vida mesmo, de emocional, que você vai passar, que às vezes, se você tivesse se preparado antes, né, de uma maneira, que, como falam, o Home Equity, a gente tem aqui, uma tradição de imóveis, se você conseguisse capitalizar, você consegue habilitar para isso, agora, como você falou, Estados Unidos é um plano mais, assim, demora uns, uns três anos, por aí. Três a cinco anos, é, Portugal é um pouco mais rápido, bem mais, é um pouco mais rápido, é, e, e essa parte de quem não pode, a Débora me ajudou bastante, inclusive, em alguns clientes, mas queria que você trouxesse, para a gente finalizar, que quem não tem essa liquidez, então, tanto o EB5, quanto o investimento em Portugal, mas já quer desenhar essa imigração, então, pode, é, ir atrás de você, você consegue estruturar essa operação de crédito, para alavancar esse dinheiro, porque a gente fala de valores tão grandes, mas, às vezes, o exemplo da, exemplo da Débora, tenho cinco casas e quero imigrar, né, essa também, essa possibilidade de crédito, também serve para esses vistos de imigração? Sim, sim, e é um processo rápido, tá, eu gosto dessa modalidade, porque é diferente de um CRI, por exemplo, de um CRA, e não só apartamentos em cidades, imóveis, pode ser terra também, você pode dar em garantia, então, é um processo rápido, menos burocrático, assim, correndo tudo bem, né, se você tiver com a documentação, ok, se você tiver, né, com uma saúde financeira, ok, você consegue, a partir de 30 a 45 dias, você ter acesso a essa liquidez, e aí o mundo é tão grande, né, o mundo é tão globalizado, você escolhe, a gente falou de Portugal, mas tem Malta, tem agora a Espanha, que você consegue Golden Visa, comprando imóveis lá, tem a Itália, que está passando por um momento, também interessante, então, assim, o mundo é muito grande, você tem várias oportunidades, e se você tem lastro, Dubai quer abrir, ai, já estou pensando em mudar, eu vou sair desse podcast, querendo, eu não sei nem, ai meu Deus, pega o mapa, vamos pegar o mapa ali, para a gente estudar, são tantos lugares, eu já sonhando com as praias, com as coisas, para poder a gente clarear, bastante aí a ideia, né, inclusive, desse tipo de investimento, que é mais uma oportunidade, é uma oportunidade, talvez, de diversificação, e pode ser o pontapé inicial, para quem está pensando em morar, né, lá fora, então, organização, organização, organização é o principal, antes de qualquer coisa, e também, ter alguém especialista, como a Débora, no caso da, como que te acha, já falei para o pessoal, inclusive, como que te acha no Instagram, como que faz, para poder te encontrar, eu sou blogueira, nas horas vagas, eu sou, ai, eu acho legal, assim, você tem essa troca, e, eu adoro, ali, gente, é um perfil mais, da Débora PF, né, eu brinco, né, PJ, está no LinkedIn, Débora Toledo, também, se quiser achar, ela está na 3J Capital, 3J Capital Group, coloca lá no Google, e no Instagram, a Débora na PF, e, né, EDI, e Débora Toledo, encontra-se maravilhosa, lá, e eu trabalho bem com a Bruna também, tá, nela aqui, a nossa especialista, enfim, nossa, eu e a Débora a semana inteira, no telefone, o dia, liga para esse cliente, fala, eu vou preparar o terreno, para liquidez, e, e lembrando que também, em Portugal, a gente tem um escritório lá, eu sou associada, também sou advogada, lá em Portugal, então, assim, é importante, gente, você ter bons profissionais, e eu estou, ah, estou vendendo meu peixe, também, claro, mas, assim, você tem que saber, assim, tem muito, em qualquer lugar, tem picareta, né, tem pessoas que podem dificultar bastante, você pode perder o seu dinheiro aí, e, assim, a gente acha que às vezes é uma coisa só no Brasil, não, tem, tem esse tipo de pessoas em tudo que é lugar, então, vai com referência, vai com profissionais, que você já conhece alguém que foi, ou que é conhecido nesse sentido, porque você tem muito a perder, eu brinco lá na minha página, se eu fizer alguma coisa errada, vai uma pessoa lá, comenta, eita, acabou, acabou, é, então, assim, eu queria agradecer, viu, a gente que agradece a sua simpatia, energia maravilhosa, que é dessa mulher incrível, muito obrigada mesmo, obrigada por esse papo, mais uma vez aqui conosco, chegamos ao fim de mais um papo de dinheiro, mas não se esqueça, gente, todo sábado, todo sábado, todo sábado, a gente tem episódio inédito, aqui na nossa programação da BMC News, você fica ligadinha aí com a gente, semana que vem a gente está de volta, estamos de volta com mais um bate-papo enriquecedor, exatamente isso, até mais pessoal, tchau, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho